Bom dia, está tudo bom com vocês? Comigo está tudo bom, graças a Deus. São pedomos, graças a Deus, enquanto a gente abre os olhos e senti-se que está bem disposto. Quando é outras coisas é campeão, não é? Então, Deus é sábado, fim de semana à porta. E hoje é o dia de fazer a homenagem. Fazer a homenagem a Doutor da Igreja e fazer a homenagem ao antigo contador Jaime Schmeck, o mais conhecido por Jaime Schmeck, o nome dele era Jaime de Sousa. Pronto, vamos lá fazer a homenagem ao Jaime e depois fazemos a homenagem à Nossa Senhora de Lourdes aqui da Vila das Capelhas, da Igreja da Matriz. Pronto, ainda cedo para mim amanhã, ainda vou cortar a barba, ainda vou vesticular-me só, não é? Ainda cedo, que a Isa agora está começando a preparar qualquer coisa para a gente comer. Eu vou comer peixe cozido, vejo a cozida que ela vai fazer. e eu estive a consultar da manhã cedo. Tirei um até à noite, já à tarde da noite, eu vim aqui à Frisa e tirei as vejas. Hoje da manhã ainda estava meio as congeladas. E eu estive-lhes a consultar, ela estava a preparar o resto, para amanhã para a gente comer, para o amor. Para a noite, se crescer, eu como também peixe, não tem problema nenhum. Se não der, para o jantar, eu tenho que comer qualquer coisa. Vamos tomar aqui um cafézinho. Eu estou um pouco a correr, mas também pode ser de tempo. O cafézinho não se saiu, não se saiu de todos. Eu acho que não chove, porque já tem bem umas pinguinhas, tudo tempo está meio escuro. Mas a coelha do tempo, eu acho que não vai assim fazer grandes chivas. Se chover, dá ponto agora, não vai ser alguma coisa, fraqueiem, mas não vai ser grandes coisas. Estão mais para a tarde, vamos para as três e meia, o Fernando vai comigo, o Fernando vai filmar, e eu vou entrar no homenagem, vou te coar, vou ajudar a cantar atrás, pronto. Já há tempos assim, que não tenho ligado à fluia, aqui das capéras, onde você estava, mas que bem disse que ia acabar com as contrarias, pronto, eu liguei para mim, para saber porque eu gosto disso, para mim ir. E a ver, de amor e vontade. o que vai fazer já se foi, eu também vou me ver agora, preparar-me, porque daqui a pouco já é horas de almoço, eu vou tomar banho, eu cortei a verbenha, primeiro eu cortei a verbenha, depois eu vou tomar banho, depois de almoço, para me devorar, eu vou vestir, ou depois eu torno a falar mais de qualquer coisa, o Fernando e eu vão também, pronto. Eu vou levar a máquina, eu vou gravar, e depois mais logo para o fim da noite, quando eu chegar a casa, eu vou editar, as duas homenagens, um vídeo vai sair com a homenagem do Jaime, e o outro vídeo vai sair com a homenagem do Nossa Senhora, ok? Então fique por aí, quando eu vejo então, quando chegar às alturas certas, eu mostro. então cá estevei já aqui preparado, o Fernando está aqui atrás de mim, ele também vai começar a gravar qualquer coisa para si, ele já tem ali o tripé, já tem ali a máquina, ele vai gravar para si, com seu telemobile, e leva a minha máquina, para gravar, dois ritos para mim, já estamos aqui à espera do, o principal, é o Eduardo Pereira, que foi o antigo mestre, da Romaria aqui das Copéries, dos Romérios, não é? É terrível, que ali é um mestre de Romérios, é a costeira, onde costumava contar todos os jinhos, pronto, e a comida já comeu dito, comeu para mim, e cá estevei aqui já pronto, para seguir viagem, fazer homenagem ao Jaime de Sousa, mais conhecido pelo Jaime Xemeca, e o antigo da Nossa Senhora, que me tinha dito, me dá agora, e esses dias, que eu vim alertar nos vídeos, pronto, já está quase na hora, está quase aqui, parte assim, para as três, três horas, ele está aqui, ou depois, quando chegámos lá, o Fernando filma tudo, e aí se eu puder filmar, um bocadinho antes de começar, enfim, ou depois, já vou falar com os contadores, e com os tocadores todos, tirámos uma foto dos jinhos, para mijro parque, e nós temos aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 Amor, Amor, Amor 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 da nossa cerimónia, o nosso presidente fará uma breve intervenção e, igual de seguida, também o senhor João Luís Mariano é convidado a referir algumas palavras. Apesar de ele hoje estar visivelmente impressionado, nós gostaríamos de ouvir um pouco as suas memórias sobre a Folia do Maranhão e, no final, terminaremos, então, com uma atuação da Folia das Capelas. Muito obrigada. Passamos, então, aos ferramentos da placa. Aplausos 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 a benção da placa. Muito boa tarde a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reclamemos a grandeza de Deus que concedeu ao homem poder administrar as obras de Deus Todo-Poderoso. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permitam-me só de saudar as famílias homenageadas e também dar-lhe parabéns à Assembleia de Freguesia por esta iniciativa que nos votos com a gestão. Vamos agora a palavra da Assembleia de Freguesia, Engenheiro Rui Sousa. Boa tarde a todos. Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia, Doutor André Viveiros, colegas do Executivo da Junta de Freguesia de Capelas, Norberto Costa e Carla Reis, Excelentíssimo Senhor Pato Hélio Soares, Excelentíssimo Senhor João Luís Câmara, Excelentíssimos familiares e representantes e aos demais homenageados, minhas senhoras e meus senhores. Em primeiro lugar, agradeço a presença de todos neste final de sábado, véspera das festividades de Nossa Senhora de Freguesia, dirigindo-lhe particularmente ao homenageado presente e a todos os familiares dos homenageados a título de póstumo. Hoje, e neste lugar tão querido do Maranhão, prestamos o devido reconhecimento público e institucional à nossa filia do Maranhão. Um acto de gratidão perante um grupo distinto de homens, cada qual com o seu engenho próprio e acto de filião, fizeram nascer esta filia que hoje aqui lembramos. Estes oito homens, Alfredo Martins Carvalho, conhecido por Tia Alfredo Marouca, António Duarte Câmara, conhecido como António Louro, Artur Costa Silva, conhecido como Artur da Rabela, Diniz Honório, conhecido como Mestre Inís, Jaime Sousa, conhecido como Jaime Semeca, João Luís Câmara, conhecido como João Luís Mariano, José do Reino Torres, Conhecido como Gerguinho, José Rodrigues Viveiros, Conhecido como José Melão. Numa época onde a tradição estava enraizada de uma forma muito diferente do que hoje estamos habituados, deixaram uma marca indelével, uma marca que levou consigo o nome do Maranhão e o nome das Capelas. Fizeram a sua história, honraram e louvaram o Divino Espírito Santo, de uma forma muito singular e particular. por isso são hoje aqui lembrados e homenageados. E sejamos francos, o momento não era este, desde logo porque ambicionávamos uma festa mais efusiva e tradicional, com cantigas e folhas até o final da noite, com um mar de gente a cobrir esta praceta aqui do Anjo da Guarda. Mas o mundo está diferente. E por via das circunstâncias relacionadas com a pandemia que hoje vivemos há quase dois anos, vemos-nos privados e restritos de celebrar e homenagear, como bem sabemos e efetivamente como gostaríamos. tal como também foi diferente o que tínhamos imaginado para inauguração das obras mais recentes aqui desta requalificação da Irmira do Anjo da Guarda e aqui deste espaço envolvente. Obras concluídas em 2020 e que a pandemia de alguma forma nos inibiu de fazer aqui uma festa com as pessoas aqui do Maranhão. E também, como brevemente iremos inaugurar a Rota de Avaliação no próximo dia 3 de Agosto, também com a Câmara Municipal, que marca outro capítulo da nossa história, como sabem, a história da avaliação. No entanto, não podemos deixar mais tempo passar na esperança de dias melhores. Há que celebrar e focar mesmo que de forma mais contida, mais expectantes que, no futuro próximo, possamos todos participar e celebrar estas memórias. Tradições e histórias que este e outros lugares, que estes outros capolenses, nos trazem de forma mais expansiva e impactante, criando mais memórias, mais tradições e mais cultura. É importante não só deixar história ser isso. É preciso revitalizá-la, revivê-la em prontos mais novos para que, para além da história e memória, se vinculhe com uma tradição e costume. Nestes últimos oito anos, entre os muitos desafios superados, estamos orgulhosos da difícil, mas necessária forma como revivemos algumas das nossas tradições, representando-as, por exemplo, nas grandes festas do Divino Espírito Santo de Ponta de Algada, ou mesmo por estes dias, por ocasião das festas de Nossa Senhora de Lourdes, nas quais soubemos enaltecer as nossas tradições e costumes, na representatividade e na nossa recriação dos diferentes desfiles realizados. A história foi importante para isso. As tradições também. Tal como o contributo das instituições e de muitos participantes, a título de história e tradição fazem-se com gente, com boa gente. E hoje homenageamos esta boa gente que integrou a Folia do Maranhão. Não permitindo assim que sejam esquecidos ou que sejam só história, São tradição, são a nossa gente. Uma palavra final também de agradecimento e reconhecimento à Folia das Capelas, na pessoa do Eduardo Pereira e a todos os seus membros, em primeiro lugar por terem aceitado o desafio de estar aqui connosco neste evento, mas também por nos terem acompanhado ao longo destes últimos anos em outras tantas iniciativas. O nosso obrigado. Ao senhor João Luís de Mariano, é bom continuar a tê-lo aqui connosco. e aos familiares dos representantes dos restantes foliões aqui da nossa Folia das Capelas. Obrigado pela vossa presença, do fundo do coração. Viva a Folia do Maranhão, viva as Capelas e muito obrigado. 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 Boa tarde. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a esta honragem à nossa Folia do Maranhão, que na porta do céu estão recorrentes os rocantes minkanezes e gravados no coração de todos os Flapenenses. A filha que vês aqui presente é como a filha da Folia do Maranhão. Deus permita que vos escutem-me assim, a homenagear a nossa vida e do nosso povo. Quero agradecer a todos os membros da nossa Junta de Carazinha, que eu sou amarelo, que me ter dado para que esta tradução não morra. Parem para esta. À porta do céu estão havendo um medo e uma homenagem. Os membros da Folia do Maranhão se prendem esta homenagem. Mais palavras, um abraço e uma salva de parmas em nervo daqueles que já nos deixaram. Aplausos Termina assim a nossa cerimónia. Agradeço a todos a vossa presença e vamos então terminar da melhor forma com a Folia das Capelas. Muito obrigada. Aplausos A realidade A tua ajuda A tua ajuda A nossa sender Muita A tua ajuda Em a base A tua ajuda A tua ajuda Em a base Ela não me miedo A tua ajuda A tua ajuda Ewa ei Em a base A tua ajuda Não te Frankfurt A tua ajuda Quem te ama, considera com amor e com encanto Quem te ama, considera com amor e com encanto Morito aos das esperas, oh Divino Espírito Santo Morito aos das esperas, oh Divino Espírito Santo Vir aqui foi importante, mostramos nossa gratidão Vir aqui foi importante, mostramos nossa gratidão Foste um santo acompanhante da folia do Maranhão Foste um santo acompanhante da folia do Maranhão Me ajuda, guarda, ajuda-me com amor, com alegria Outra voz não ajudava, com amor e encanto Foste um santo acompanhante da folia 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 do Maranhão 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 Mesmo assim, trontão, e eu, que vou fazer tudo aforo Acorvando o tio Ziní e o tio Alfredo Marão Acorvando o tio Ziní e o tio Alfredo Marão E espalhaste-se alegria como estesco na mordura E espalhaste-se alegria como estesco na mordura E espalhaste-se alegria das novidas do Açores E espalhaste-se alegria das novidas do Açores É a fúria do Maranhão Tanto canto pelo caminho Bolia do Maranhão Tanto canto pelo caminho LEME PANDO Tierre que o senhor Tierre que o senhor É a fúria do Maranhão Tierre que o senhor Amém. É isto, amor, entre nós, o nosso grito, joão. É isto, amor, entre nós, o nosso grito, joão. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Bom dia, meus amigos, boa noite. Já estou em casa. Que eu gostei de bem, graças a vocês. Fui bem, homenagem ao Jai Mishmek e homenagem à Nossa Senhora agora em te igreja. Mas eu quero te homenagem ao Conte do Jai. E amanhã eu ponho a homenagem à Nossa Senhora. Foi também da parte de acrescentar mais umas coisinhas que ainda acrescentei. Que não tive assim possibilidades de acrescentar. Mas depois eu acrescente mais umas coisinhas lá em homenagem à Nossa Senhora. Vamos tomar aqui um cafazém que já são um quarto para as dez da noite. Agora mesmo é que eu cheguei. Foi só tirar a gravata, tirar umas coisinhas de cima de mim. Eu também a banhão de sangue, mas vejo-me outra vez. Já me focamos todos. Parecia-me a ser pintar e as lavadas em suco. Vamos comer aqui uma fratinha de burro que a Isa também preparei de ser louco. Já passei por lá, já vi, né? Uma arris Nun, aqui separada, não é? Não, eu sei da merca, eu sei da merca. E aí, filhos amigas, se fosse para fazer a precisão era vez, não é? Não é precisão, assim, é a recolha de um dos, era vez, amanhã a precisão, mas não se vai fazer nada, amanhã eu não sei se Nossa Senhora vai para comer, não sei se vai dar a volta, assim nas ruas não era que chamava a passar quando se faz as precisões, eu percebi o seu padre dizer e também estava lá cá fora, estava cá fora e esperava que acabasse a missa, porque a missa deixou um bocadinho assim mais alongada, e eu percebi o seu padre dizer que nós os convieves isso aí, também não me percebeu, também não se Nossa Senhora vai dar alguma voltazinha lá nos caminhos de questão, não sei. Eu vejo vocês os contos, que é isso que eu vi. O meu primo disse, mas para 59 ou 51, não sei se não, não sei se não, não sei se não. O Zé se não fica em casa, a gente olha às vezes é que me lembra. 59 casos. Ah, 47 recuperações. 59 casos, não é? Está se alongando um pouco. Há que só que Deus quiser. A gente só pôs 50 e tal, 70. E tem sempre esperança que isso deve ser os restinhos ainda de alguém que não o vive assim. Talvez, não sei, tem sempre esperança que isso vai, vai chegando o dia de a gente ter pequitos e nada. Vai chegar o dia ainda. Já tem que ter-se para aquela força. E está com aquela vontade de a gente também depois de se terminar, não é? Mais à vontade. A gente sabe que vão ficar sempre meses desconfiados. Meses desconfiados. Mas acho que ainda vão levar assim um tempinho com a máscara. Principalmente já levei as duas vacinas, mas não me afia se não usar a máscara. Mas não fizemos sempre. É, deve usar sempre. Até o dia, se os fôs proibido. Se os disseriam assim, é proibido. E aí, então, ele estive. Mas... A gente clara vai ficar sempre com... Com... Com o meu... Com o seu... Com o seu... Com o seu, para não apanhar alguma coisa. Não é. Não, mas amigas, já é um panitado. Eu vou ficar por aqui. Eu vi também já está assim. É, eu não faço para ouvir. Vai editar. Ele está isso tudo. Ele vai me orientar o ele. para amanhã. Conta-se para a ocupação, deve-o orientar o 8 para amanhã. Pronto, da minha parte, uma boa noite a todos. Muito obrigado a todos muito, de fim de coração. Um grande abraço a todos. Aqui moram nos países, isto é Angeres, é mais cedo. Até no leste do morto, no sábado. E aqui também, ainda não cabe. A todos, o que faz de cá, o que me dá aí. Pronto, tenham todos uma boa noite. Tchau, tchau.